Vamos então começar o webinar de Estratégias de Opções 2. Começamos pelas especificações do contrato. As opções têm uma série de especificações muito mais do que qualquer outro ativo negociado. E, portanto, é preciso, é importante, elencar todas as suas características, todas as suas especificações, para que seja perceptível a quem pretende negociar este tipo de ativos, para que seja perceptível que tipo de variáveis é que temos que ter em conta quando estamos, ou quando vamos negociar, uma opção. Portanto, irei passar em revista as especificações e referir quais é que o investidor tem hipótese de escolha e quais é que são fornecidas pelo emitente, neste caso, o Saxo Bank. O ativo subjacente é o ativo sobre a qual a opção é negociada, é obviamente escolhida pelo investidor, portanto, o investidor escolhe fazer uma opção sobre Apple, sobre Google ou sobre outro título qualquer. O tipo de opção, se a opção permite vender ou comprar o ativo subjacente no futuro, também é escolhido pelo investidor. Depois temos o strike, ou seja, o preço ao qual o investidor pretende comprar ou vender o ativo subjacente no futuro, também é escolhido pelo investidor. A maturidade, que é a duração no qual a opção existe, portanto, o valor entre o dia, em que foi emitida esta opção e o dia em que termina, é a maturidade, também é escolhida pelo investidor. O preço ou o prémio, ou seja, o preço pelo qual a opção troca de mãos no mercado, é o valor a que o cliente tem que pagar ou poderá receber, caso esteja a vender, e é fornecido pelo emitente de acordo com as condições do mercado. Portanto, o cliente escolhe o ativo subjacente, o tipo de opção, o strike de maturidade, e ele é apresentado no preço, portanto, ele não tem a opção de escolha no preço. Depois temos o tamanho, ou o multiplicador do contrato, que são o número de unidades do ativo subjacente que a opção concede o direito de comprar ou vender. É também fornecido pelo emitente e é tipicamente padronizado. Nas stock options, normalmente são 100 ações, portanto, um contrato de opção, uma opção, vale ou dá exposição, permite expor a 100 ações, a 100 títulos. Portanto, se eu tiver uma opção e quiser comprar ou vender um ativo no futuro, vou estar a comprar ou a vender, ou ter o direito de comprar ou vender, sem ações. Depois temos o estilo, ou seja, em que momento é que é possível exercer a opção. Se for estilo americano, podemos exercer a qualquer altura. Se for europeu, se for estilo europeu, só é possível exercer na maturidade. Esta especificação é normalmente também fornecida pelo emitente. Existem algumas ocasiões em que se pode escolher. O tipo de exercício, se é a liquidação física, entrega dos títulos ou financeira, entrega da diferença em liquidez, também normalmente é fornecida pelo emitente, mas também existem algumas opções, nomeadamente opções de forex, em que se pode escolher se se pretende receber no par que estamos a negociar, neste caso de forex, no par de forex que estamos a negociar, ou se pretendemos receber apenas a diferença em liquidez. Passando para as variáveis gregas, portanto, negociar opções e não conhecer o significado das gregas é o mesmo quase que conduzir um carro, mas não saber ler os sinais de trânsito. Portanto, as gregas, embora não tenham um papel determinante na escolha de uma opção, mas é algo que temos que perceber e tentar entender minimamente o que é que significam, porque também são estas gregas que vão influenciar o valor da opção ou o comportamento da opção em relação ao seu subjacente. O delta, portanto, eu tenho aqui elencado as 5 variáveis que fazem parte da fórmula de pricing da opção, no entanto, as primeiras 3 estão a bold porque são as mais importantes. Temos o delta, que no fundo dá a sensibilidade do valor da opção a uma variação de uma unidade monetária no preço do artigo subjacente. Temos o teta, que é a sensibilidade do valor da opção à passagem do tempo, ou seja, a variação do valor da opção a cada dia que passa, ou seja, é o time decay. No fundo, temos o valor que vai decaindo em termos de valor temporal da opção. Depois temos o vega, que é a sensibilidade do valor da opção a uma mudança de 1% na volatilidade implícita do subjacente. Temos ainda depois o gama e o rho. O gama é, digamos, uma segunda derivada do delta, ou seja, a média sensibilidade do delta. É uma variação de uma unidade monetária no artigo subjacente. E temos o rho, que é a sensibilidade do valor da opção a uma mudança de 1% na taxa de juros. Aqui o rho terá, obviamente, mais importância para períodos mais longos, sempre para períodos mais curtos, as taxas de juros no mercado acabam por não ter variações significativas. Agora, um bocadinho do porquê de negociar opções. Portanto, as opções são contratos singulares no mercado. Portanto, são contratos que permitem uma série de estratégias, montar uma série de estratégias que os outros ativos não permitem. Portanto, tanto para especulação como para hedging, cobertura de carteiras, são muito interessantes. Permitem uma gestão de risco mais eficiente, porque têm aqui, à partida, é pago o prémio. Portanto, o prémio é pago logo à cabeça, por dar uma expressão. E, depois, obviamente, temos a escolha, mas não a obrigação de exercer. Portanto, temos uma gestão de risco mais eficiente do que se tivéssemos apenas uma posição de compra ou de venda no mercado. Temos também a possibilidade de construir trades com rácio de risco retorno favoráveis, e que são tendos com uma configuração única, porque conseguimos usar as opções e não conseguimos, ou temos muita dificuldade em fazê-lo replicar esses trades com outro tipo de ativos. Aumentam também o produtivo de sucesso no investimento ao conseguirmos vender as opções, ao comprar as opções, pagando o prémio, receber o prémio. Portanto, temos aqui o aumento do produtivo de sucesso de um determinado investimento. Reduzem o custo do investimento, ou seja, consigo estar exposto a 100 títulos sem ter o investimento total. Portanto, é quase uma alavancagem. Obviamente, eu não tenho os 100 títulos, mas estou exposto à variação dos mesmos, sendo que paguei apenas o prémio, que é um valor, para o tamanho do contrato, costuma ser um valor residual. Beneficiam também do aumento da volatilidade, ou seja, normalmente os investidores associam a volatilidade ao risco e, portanto, o mercado muito volátil é normalmente associado a um mercado com mais risco e, normalmente, os investidores têm a tentação de, num contexto de mercado volátil, retraírem-se um pouco do mercado financeiro, com as opções que até podemos beneficiar do aumento da volatilidade, não só cobrir a nossa carteira para diminuir este risco de volatilidade na nossa carteira, mas também de beneficiar do aumento da volatilidade. Permitem também usufruir da passagem do tempo, não da direção do ativo, mas da passagem do tempo e também oferecem um grau de flexibilidade que nenhum outro contrato oferece. Portanto, conseguimos montar estratégias com grande flexibilidade, ou seja, conseguimos ter uma estratégia com duas opções, com strikes diferentes, podemos comprar pagando o prémio, ficando exposto a vender e recebendo o prémio, se temos aqui a suposição, digamos, que o mercado irá ter uma volatilidade menor ou maior, consoante seja estejamos a comprar ou a vender opções, conseguimos fazer uma série de estratégias que nos permitem, pronto, ter aqui, estar exposto a uma série de variáveis e, portanto, são mais formas de conseguir, as opções apresentam-nos mais formas de conseguir rentabilizar capital, não só para cima ou para baixo, mas também usufruindo da volatilidade, usufruindo de próprias ineficiências no pricing das opções, etc. Nas opções temos duas óticas de valor, temos o valor intrínseco, que no fundo corresponde ao valor que resultaria do exercício se exercêssemos a opção agora, que no fundo é o montante que está indo amanhã, ou seja, temos um strike de 10, a ação está, os títulos estão a cotar a 11, portanto, este euro é o valor intrínseco da opção, se fosse exercido agora. O valor temporal é tudo o que não é o valor intrínseco, ou seja, é o valor que a opção tem além do valor que se fosse exercido agora. Normalmente, quanto mais valor temporal a opção tem, mais maturidade temos ainda pela frente, ou seja, o tempo acaba por ter aqui uma relação direta com o nosso risco, não é? Portanto, quanto mais tempo, quanto mais valor temporal existe, mais risco nós temos, porque mais longe estamos da maturidade, ou seja, mais tempo existe para que, supostamente, o mercado vá contra nós. No entanto, se estivermos a vender, também podemos beneficiar, beneficiar disto. Portanto, normalmente o comprador tem o ônus de exercer, ou seja, poderá exercer. Quanto mais tempo faltar para a maturidade, mais hipóteses o comprador tem de conseguir exercer. Portanto, à medida que o tempo vai diminuindo, este valor também vai diminuindo, porque temos menos tempo, cada vez menos tempo, para exercer a opção. Ao contrário, o vendedor de uma opção tem o caminho inverso. Portanto, quanto mais tempo tem, mais prioridade existe do comprador a exercer e do vendedor ter que ser exercido, ter que entregar os títulos ou ter que pagar algum valor. Quanto menos tempo para a maturidade existir, portanto, quando nos aproximamos da maturidade a existir, menos tempo existe também para o comprador a exercer e, portanto, o vendedor aí tem uma probabilidade maior de ganhar, não ser exercido e, portanto, aumenta, obviamente, o valor da opção. Daí, até no valor temporal, conseguimos jogar entre comprador e vendedor. Passando aqui para as covered calls, portanto, a covered call resulta de uma visão neutra de um investidor que já tem ações em carteira e pretende maximizar o retorno do título enquanto está disposto a abdicar de algum potencial de subida do mesmo. Normalmente, esta estratégia é utilizada quando o investidor já arrecadou ganhos razoáveis no título que tem em carteira. Ou seja, temos uma direção neutra barra otimista, temos uma volatilidade implícita que beneficia a estratégia se diminuir, porque estamos vendidos numa opção, portanto, se diminuir é bom para nós e a configuração do trader é de ter uma posição de compra no título, e vender uma call out of the money. O ganho máximo que podemos ter é o nosso strike menos o preço atual do título mais o prémio que vamos receber. A perda máxima dependerá, obviamente, do valor do título. Dependerá de quanto é que o título poderá eventualmente cair. O ponto de equilíbrio é o preço atual do título menos o prémio que vamos receber. Neste caso, a passagem do tempo beneficia a estratégia, ou seja, a diminuição do valor temporal beneficia a estratégia uma vez que estamos a vender uma call. A configuração está aqui à direita, portanto, temos uma short call, recebemos o prémio e temos o downside da opção. Aqui o que nós queremos é que o nosso título continue em carteira, continue a valorizar e que a opção expire sem valor. É este o nosso objetivo nesta estratégia, é arrecadar o prémio sem termos de vender o título. Portanto, se o mercado continuar a subir bastante, nós teremos que entregar os títulos, mas já obtivemos algum rendimento extra de termos vendido a call, recebemos o prémio e também já tivemos algum rendimento no título. Passando aqui para o exemplo que é mais fácil, a situação atual. Portanto, temos aqui um exemplo da Coca-Cola, obviamente, isto não são os valores de proteção da Coca-Cola, estamos aqui a admitir valores, apenas uma situação exemplificativa e valores também aleatórios. Imaginemos que temos a situação atual que é o número de ações que temos em carteira são pelo menos 100 para conseguirmos fazer o pleno e cumprimos o multiplicador das stock options pelo menos aqui no SACSBANK e também na maioria dos brokers. Portanto, temos o número de ações em carteira que são 100, o preço médio do meu preço médio de aquisição, o preço a que eu comprei de ações são 20 dólares, imaginemos, e temos uma cotação atual de 25 dólares. Portanto, elas estão a cotar agora a 25 dólares. A minha perspectiva para o curto de médio prazo é que haja uma lateralização, portanto, não haja uma valorização muito grande do título, mas também não haja uma queda. Portanto, quero continuar com os títulos em carteira. Como é que maximiza o retorno? Vendo uma call out of the money, ou seja, com um strike acima do mercado. Neste caso, estamos a cotar a 25, o nosso strike iria ser, por exemplo, de 30. recebo um prémio de 0.6 dólares por título, portanto, vezes 100 dá-me-se cerca de 60 dólares e a maturidade 30 a 45 dias. Porque 30 a 45 dias normalmente é a maturidade que melhores resultados apresenta para a maioria das estratégias que se fazem com opções. Estatisticamente, é a maturidade que normalmente se usa para fazer este tipo de operações para, obviamente, operações mais especulativas. Se tivermos, se quisermos cobrir durante um largo período de tempo uma carteira, um título, obviamente, poderemos e deveremos usar outras maturidades. Mas, a título dizem para ir para especulação a médio prazo. A maturidade que se utiliza normalmente são 30 a 45 dias. quais são os resultados possíveis desta estratégia? São 3 autocâmbios que podem resultar. Portanto, primeira situação, as ações negociam abaixo do strike, portanto, realmente lateralizam, a opção expira-se sem valor e o investidor recebeu o prémio. Neste caso, o investidor bate o desempenho do mercado, ou seja, o investidor continua com as ações, continua a estar exposto à valorização ou à desvalorização do título mas ainda recebeu um prémio de 60 dólares. Portanto, além da valorização do título naquele espaço temporal, ainda recebeu mais 60 dólares a título de exemplo, obviamente, que arrecadou devido aqui ao prémio da opção que vendeu. Segunda situação, as ações desvalorizam e a opção também expira-se em valor e o investidor mantém o prémio. Novamente, supera o mercado. Obviamente, tem aqui uma desvalorização dos títulos que tem em carteira mas obteve também aqui um rendimento extra dos 60 dólares porque vendeu a opção. Neste caso, a opção também expira-se em valor, portanto, não existe aqui o lugar a ter que entregar os títulos. A terceira situação, aí sim, as ações sobem acima de 30, portanto, sobem bastante. A opção é exercida, pode nem ser, mas neste caso vamos admitir que é exercida. O retorno é limitado a 30, portanto, eu já tinha títulos em carteira e imaginemos com 10 ou 20% de rentabilidade, se calhar 20 é um bocadinho exagerado, mas 10% de rentabilidade, ela sobe mais um pouco, vou ter que vender a 30, qual é a desvantagem desta estratégia? É realmente esta situação de trade, ou seja, existe um evento disruptivo no mercado, imaginem, o título dispara e exerce uma opção e eu perco essa valorização do título por uns menos 60 dólares. Nas outras situações, é muito interessante porque eu continuo com o título em carteira e ainda assim recebi um rendimento extra, aqui neste caso, se o título disparar bastante, acabamos por perder algum upside, algum potencial de valorização nos títulos. No entanto, ambas as situações, aliás, as três situações são interessantes. Passando para a protective put, neste caso, é uma estratégia em que o investidor não pretende otimizar os seus ganhos, mas sim proteger-se de uma eventual queda do mercado. Ou seja, também admitimos aqui que temos já uma carteira de títulos e compramos uma opção de venda sobre os títulos que já têm, sobre esse ativo, para proteger o retorno que também já consegui arrecadar nos títulos. A minha direção é otimista, mas com algum receio, portanto, estou aqui nervoso em relação às condições do mercado. Estou otimista, obviamente tenho os títulos em carteira, se não estivesse otimista, não tinha em carteira, vendia os títulos, mas ainda quer manter os títulos, mas imaginemos que tem aqui algum receio para o curto prazo. A volatilidade implícita, se aumentar, vai beneficiar a minha estratégia e a configuração do trader é a seguinte, portanto, de ter uma posição de compra no título, ter uma carteira com os títulos em carteira e comprar uma put out of the money. O ganho máximo é virtualmente ilimitado, porque no limite o título continua a subir e pronto, e apenas paguei o prémio. A perda máxima é o preço atual do título menos o strike mais o prémio que eu vou ter que pagar. O ponto de equilíbrio é o preço atual do título mais o prémio também que eu vou ter que pagar e a diminuição do valor temporal prejudica a estratégia. Uma vez que eu estou comprado, a diminuição do valor temporal vai-me prejudicar a minha estratégia. Passando também aqui para o exemplo, aqui também é um exemplo obviamente genérico da General Electric, não tem aqui também os valores reais, é também apenas título de exemplo à semelhança da Coca-Cola. A minha situação atual também é parecida, portanto, o número de ações em carteira tenho 100, o meu preço médio de aquisição foi de 10, já estou com uma cotação atual de 15, então já estou a ganhar bastante. A minha perspectiva para o curto-médio prazo é otimista, mas, aliás, para o médio prazo é otimista, mas estou nervoso em relação ao curto-prazo. Como é que protejo o meu retorno? Compre uma put, ou seja, uma opção de venda, com um strike, por exemplo, de 13 e pago 0,45 dólares por ação, ou seja, tenho que pagar como multiplier, como multiplicador a 100 ações, pago 45 dólares. A minha maturidade novamente é de 30 a 45 dias e aqui temos os resultantes que são um bocadinho diferentes. A primeira resultante aliás, na primeira resultante as ações continuam a valorizar e a opção expira sem valor e eu perdi o prémio. Acabei por me proteger, mas perdi o prémio. Neste caso, é uma boa resultante uma vez que o título continua a valorizar e eu paguei também um valor residual para me proteger. A segunda situação é que as ações desvalorizam, mas não deixem abaixo do meu strike. Por exemplo, temos o strike a 13, a minha apotação atual está a 15, vimos a 14, 14,5, eventualmente a 3,5, portanto, não chegou ao meu strike, não faz sentido a exercer, a opção expira sem valor, portanto, neste caso, o título lateralizou um pouco, mas eu continuo com os títulos em carteira, ainda tenho rentabilidade, também paguei um valor residual para me proteger, não acondicionado, ótimo, continuo com os títulos em carteira. Obviamente, também, a opção expira sem valor e não tenho que me preocupar mais com isso. A terceira situação é que as ações desvalorizam abaixo dos 13 dólares, efetivamente, passam o meu strike para a parte descendente, sendo exercida a opção, neste caso, exerço a opção e o investidor garante todas as ações pelo valor do strike. O que é que é interessante aqui? Portanto, eu posso, até à maturidade, posso esperar que o título caia e é diferente aqui de um stop loss porque se eu tivesse este trade exatamente como está, mas, em vez de uma opção, tivesse um stop loss, eu iria ser vendido, portanto, iriam executar os meus 100 títulos a 13 dólares e ponto final. Obviamente, se formasse por isso nos 13 dólares, se não houvesse um gap, etc. Aqui, o interessante disto é que, neste caso em específico, tenho 30 a 45 dias em que o título pode cair, eu posso esperar que eu recupere e se no final não o recuperar, eu posso exercer e vou sempre garantir os 13 dólares. Ou seja, eu paguei um boleto residual, o título pode cair de metade, até pode cair 90%, que eu vou continuar a conseguir exercer a minha opção a 13 dólares. O título pode cair até abaixo do meu ponto de aquisição, que foi 10, pode ir para 5, e eu ainda assim vou conseguir exercê-lo a 13. Portanto, vou conseguir sair do mercado a 13 ainda ganhando dinheiro porque eu adquiri a 10. Ou seja, esta é uma das estratégias mais interessantes para quem tem títulos em carteira para o médio e longo prazo. Por exemplo, imagine a situação atual do mercado. Temos uma carteira de ações, temos 100 títulos de um título aleatório qualquer, e realmente há aqui receios em relação à Itália, em relação à Espanha, que é o contexto de mercado atual. Portanto, estamos aqui com algum nervosismo. Um investidor que se queira proteger e que já tenha ganhos expressivos num título e queira proteger esses ganhos pode facilmente comprar uma put com um valor obviamente depende da put, depende do strike, etc. Mas vai comprar uma put a um valor bastante interessante, a um valor residual e vai conseguir proteger os 100 títulos e o ganho que tem nesses 100 títulos. E isso acaba por ser muito interessante e é este tipo de estratégias que fazem com que as opções sejam contratos únicos, como eu disse inicialmente, e que nós conseguimos configurar, fazer configurações de trades únicos que não conseguimos com mais nenhum ativo. Terminei aqui as estratégias, passava aqui para a abordagem à plataforma Big Global Trade, é uma parte bastante mais operacional e também mais básica, portanto, perceber aqui que existem três áreas importantes para entender as opções na plataforma Big Global Trade, portanto, na parte do lado direito, quem já conhece a Big Global Trade irá ter a cadeia de opções, tem gráficos e depois, aliás, tem a vista geral, tem os gráficos e depois tem a Big Global Trade, tem, aliás, a cadeia de opções, que tem mais ou menos esta configuração, cá em cima, onde eu tenho este retângulo laranja, temos o nome do título, temos algumas informações gerais, basicamente o nome e o ticker do título, temos as últimas transações, temos o preço do título, as valorizações, etc. Temos também, logo, as calls à esquerda, sempre, as puts também sempre à direita e a moeda em que estão a cotar tanto o título como as opções. Depois, temos aqui uma nova caixinha laranja na mesma cadeia de opções, iremos ter outras especificações importantes, neste caso, eu pus as gregas, mas como vão poder ver quando eu passar para a plataforma, poderemos ter uma série de outras especificações importantes, posso ter volatilidade, posso ter, aliás, tenho aqui volatilidade, mas posso ter os últimos três defectuados, o Open Interest, etc. Posso ter várias opções aqui, neste caso, achei que vai pôr as principais gregas, que são o Delta, o Teta e o Vega, que foram aquelas que também apresentei acima como as mais importantes, e a volatilidade. Neste caso, não tínhamos volatilidade exposta aqui, na coluna das volatilidades, porque o mercado está a fechar quando eu fiz estas screenshots. Depois, iremos ter, também importante, para cada opção, ou seja, para as calls e para as puts, iremos ter duas formas de adquirir cada uma, ou comprando uma call ou vendendo uma put, ou comprando uma, aliás, ou comprando uma call ou vendendo uma call, ou comprando uma put e vendendo uma put, assim é que é. Temos o strike ao meio e temos as maturidades aqui do lado esquerdo e iremos ter aqui as maturidades de 31 dias, 39 dias, etc. É só escolher a maturidade que eu quero, de uma forma, numa primeira fase, depois escolher o strike que eu quero, escolher a opção e escolher o lado se quero estar comprador ou vendedor nessa opção. E esta, no fundo, é a base das opções e destas duas estratégias muito interessantes, uma para otimizar ganhos, outra para trancar ganhos e proteger os meus ganhos e a minha posição. Iria, desta forma, passar aqui para a plataforma para dar uma ideia de como é que podemos interpretar as opções aqui num contexto mais real e também apresentar-vos a cadeia de opções. Esta é a plataforma que já deverão conhecer, temos as posições e as ordens cá em baixo, ativos à esquerda, gráficos à direita, temos vista geral, os gráficos e depois temos a cadeia de opções. Na cadeia de opções eu vou expandir um bocadinho aqui, eu vou pôr aqui um título, por exemplo, Apple. Ok. Então, esta é a configuração básica que nós temos, neste caso temos só 4 strikes para cada maturidade, eu normalmente costumo colocar todos. Se eu diminuir aqui, tenho todas as maturidades para Apple, até posso eventualmente vir aqui para a mais longa de 2020, portanto, 750 dias, posso proteger eventualmente com posição até 2020, junto de 2020. vamos abrir aqui uma daquelas que falei, portanto, entre 30 a 45 dias, neste caso a que se enquadra mais seria ou a de 37 dias ou a de 51, vamos aqui abrir a de 37, portanto, julho de 2018 e cá está. Depois aparecem-me como eu puse ball strikes, aliás, todos os strikes, aparecem-me aqui todos os valores que eu posso escolher para a Apple, todos os valores que eu posso, aliás, todas as exportações para a Apple que são possíveis de serem compradas via opção. Esta linha tracejada azul é a linha que divide as opções que estão in the money, das out of the money para calls e para puts. As opções que estão sombreiadas à azul estão in the money, portanto, vão ser muito mais caras e já estão acima do, portanto, o valor já está acima do strike. Obviamente, inversamente para as puts é ao contrário, é este valor que está para baixo, portanto, numa ótica de venda, então, é este o valor que está, portanto, são estes os strikes que estão in the money para as puts. O que tenho que avaliar é qual é que é o valor que eu estou disposto a dar, isto é a cotação delas, eu não tenho cotação em tempo real, mas são cotações de há 15 minutos atrás, é a cotação da opção para, neste caso, 187,50 que é uma opção que está, mais ou menos at the money. As opções que estão junto a esta linha tracejada são opções que estão at the money, ou seja, estão praticamente, se eu as comprar e exercer, não ganho praticamente nada nem perco, portanto, estou, fico igual, ou seja, são opções que estão a cotar, aliás, que estão, que têm um strike que corresponde praticamente ao valor que elas estão a poder agora no mercado. neste caso, por exemplo, esta de 187,50, se eu quisesse comprar uma call, vinha aqui, clicava comprar, tinha uma quantidade, neste caso, um, limite, tipo de ordens, as ordens das opções só podem ser feitas a limite, não existe ordens a mercado nas opções, isto porquê? Por muito líquido que seja o título, nós estamos a falar de uma liquidez que está dispersada por imensas maturidades e strikes e, portanto, não existe, existe bastante liquidez para as opções, no entanto, não existe tanta que possamos escolher a mercado e desejemos logo a isso cotar. Temos que escolher um preço, neste caso, se quisermos executar o mercado, obviamente, pôrmos o preço que está a cotar agora, 410, ele assuma automaticamente o preço que está a cotar. Podemos mudar ou podemos deixar 410. O vencimento também já escolhemos, mas também podemos escolher aqui, call, e agora, ou compra call ou vende call. Neste caso, podia comprar, aqui podemos também ver o número de contratos em aberto para esta opção em específico, a data de vencimento, o prémio que vou ter que pagar ou se estivesse a vender porque iria receber e a comissão, 6.05 dólares para entrar e outros para sair. Aqui também vejo outro tipo de especificações como o método de exercícios, é americano, ou seja, eu posso exercer a qualquer altura e o estilo de liquidação, que é físico, vou ter que sempre comprar ou vender os títulos, nunca vou poder receber apenas o valor a liquidez, aliás, o valor em liquidez. Posso comprar para vermos como é que funciona, confirmo e a ordem ficou colocada. neste caso não entrou logo, a ordem fica aqui. Isto também acontece porque eu não tenho as subscrições dadas de mercado em tempo real e, portanto, este 4.10 é o valor da 15 minutos atrás, ou seja, eu posso não conseguir exatamente pôr este valor, mesmo que esteja a pôr o valor que elas estão a cotar agora, posso não conseguir isso cotar logo porque este valor é o valor da 15 minutos atrás. Obviamente, podem subscrever também cotações de tempo real para estas opções, a maioria estão na opera e, portanto, poderão subscrever também estes dados. Neste caso, a opção vai ficar aqui em espera até ser, neste caso, vendida. Quando for, quando conseguir comprar, quando venderem a opção e conseguir comprar, ela vai passar para aqui, para esta linha. O prémio sai daqui do saldo da conta e depois a opção também varia e muitas das estratégias também que são implementadas em opções, não para cobertura, mas mais para trading, também jogam aqui com o valor da opção, não tanto com o exercer os títulos, mas mais com o valor da opção. Portanto, comprar a opção, por exemplo, a 4.10, como estávamos a comprar agora e vender a 5. Ganhamos 90 centímetros por ação. 90 centímetros de dólar por ação. Se quisesse vender, se é a mesma coisa, vinha aqui a uma coluna, por exemplo, vender uma put, out of the money, vinha aqui, por exemplo, a 180, clicava em vendedor, vender a put. A ordem também não entrou já, vai ficar aqui em espera. Assim que entrar, o saldo, neste caso, o que eu iria receber, aliás, a 180 é este aqui, o prêmio que iria receber são 164 dólares, esses 164 dólares iriam entrar aqui para o meu saldo de conta e ela depois também ficava a variar. Aqui a diferença entre um comprador e um vendedor é que quando eu estou comprado na carteira, se depois quiserem fazer a experiência ou mesmo na real ou na demo, olha, acabou de entrar aqui a nossa put. viram? Eu tinha 97.380, com os 164 dólares fiquei com 97.515. Agora o que eu tenho que esperar é que a Apple não caia abaixo deste valor para eu não ser exercido. Se não for exercido, a opção vai chegar à maturidade, vai ficar sem valor e eu arrecadei 164 dólares, que vão continuar aqui no meu saldo de conta e que neste momento já estão disponíveis. Depois é a opção, vai variar aqui na carteira o valor. Como eu estava a explicar, a variação que nós, aliás, a diferença que nós vemos na variação em carteira de quanto compramos ou vendemos, quer seja, com a lot put, é que há um tempo que vamos aproximando da maturidade, os compradores, portanto, opções que eu comprei, vão diminuindo o valor e as opções que eu vendi vão aumentando o valor. Como expliquei, quem está comprado tem o ônus de exercer, quanto mais próximo da maturidade estiver, menos probabilidades têm de conseguir exercer. Quando estou vendo dor, o que eu não quero é ser exercido e, portanto, quanto mais perto da maturidade estiver, mais probabilidade tem de não ser exercido. Neste momento, termino, então, o webinar. Espero que tenha sido elucidativo, agradecemos o tempo e a atenção. Relembramos também que poderá contactar o Serviço de Apoio ao Clé para colocar dúvidas ou fazer comentários. comentários.